Seu cachorro está lambendo muito a pata ou outras partes do corpo e você não sabe por que ele está lambendo excessivamente e a causa e por que ele não para de lamber você talvez já tenha tentado de tudo para fazer ele parar de lamber mas não está acontecendo, ele pode ter começado a lamber agora e você está preocupada ou ele já lambe faz tempo e inclusive pode ter feridas Nesse vídeo eu vou falar para você alguma dessas causas do por que ele lambe e o que você pode fazer e no final vai ter uma dica que pode fazer toda a diferença para você também Eu sou Ricardo Garé, eu sou veterinário integrativo fundador do Centro de Consciência Animal sou professor de Comunicação Intrativo Animal e comunicador profissional Vamos lá Espero que você aproveite esse vídeo, que você goste depois nos comentários, curte aqui o vídeo, curte o canal me fala o que você achou dessas dicas Então, primeiro de tudo provavelmente ele estava bem, o seu cachorro e aí você começa a ver que ele está se lambendo Ok, começou a lamber mas aí ele não para, ele fica lambendo lambe a pata lambe a pata não para e isso começa a virar uma compulsão toda hora ele está lambendo toda hora ele está lambendo ou quando você sai de casa é quando ele lambe mais isso pode ter começado agora e você percebeu isso acontecendo ou acontecendo já há anos isso já está acontecendo há anos provavelmente ele já cria feridas ele tira o pelo e qual que é o perigo disso? quando ele cria feridas pode ter uma infecção secundária e aí isso é o perigoso lambedura por excesso esse tipo de, a gente chama de ansiedade lambedura por ansiedade ela tem uma causa não é do nada que isso acontece pode ter uma causa física como alguma questão de nervos e causa um formigamento e ele lambe pode acontecer mas isso é o menos comum de tudo o mais comum é ele ter alguma questão emocional comportamental mental e emocional que gera geralmente uma ansiedade se você começar a perceber e aí fala aqui nos comentários se isso acontece me fala se o seu cachorro ele é ansioso ou medroso um dos dois ou as duas coisas então você vai começar a perceber que a ansiedade gera isso é igual na gente um dia que você está mais ansioso o que a gente faz? a gente fica agitado a gente vai comer a gente fica incomodado a gente se coça é a mesma coisa com ele ou quando a gente está triste a gente está triste incomodado a gente vai na comida também se ele não tem a comida à disposição ele vai para outra questão então ele começa a se lamber óbvio que não é bom deixar a comida à vontade para ele naturalmente então ele começa a se lamber nos momentos de ansiedade ou que ele está com medo percebe isso e me conta nos comentários então e aí o que acontece você a gente a gente acaba reforçando esse comportamento sem perceber por exemplo ele começa a se lamber e aí você vem ai coitadinho vem aqui não para de fazer isso o que ele ganhou quando ele começou a se lamber? a sua atenção o seu carinho então ele entende que toda vez que ele se lambe ele tem uma recompensa ele pode fazer isso de forma consciente ou fica gravado no inconsciente dele quando ele se lambe ele ganha uma recompensa um carinho libera a dopamina e ele fica viciado nesse comportamento ou outra coisa ele começa a se lamber aí a gente fala assim não, não lambe não toma esse brinquedo aqui então ele ganhou uma recompensa do brinquedo do petisco então sem perceber a gente está reforçando essa lambedura de excesso ou a gente dá bronca ele está ansioso ele está estressado e a gente dá bronca a gente fala alto com ele e deixa ele mais ansioso ele pode segurar ali ele pode dar uma segurada mas ele vai depois descontar e lamber mais então precisa tomar cuidado com essas questões se você não está reforçando dando algo atrativo para ele o petisco o brinquedo que ele gosta o seu carinho naquele momento não é que não é para fazer isso é naquele momento é igual você está ansiosa ansioso e aí alguém vem e fala assim quer um chocolate? você está ansioso você come um chocolate e aí você libera a dopamina e fala nossa, estou me sentindo muito melhor e aí teu organismo começa a criar mecanismos para conseguir aquilo de novo aquela liberação de dopamina que veio do chocolate então ele começa você começa a ficar ansioso sem perceber porque o seu organismo na verdade quer aquela liberação aquela sensação de bem estar que teve com o chocolate de novo isso acontece com eles então quer dizer que você não tem que fazer nada? não você pode tirar a atenção dele ei para com isso não é bravo não é para deixar ele mais estressado ei para com isso entender o porquê então ei para com isso é uma coisa que ajuda você precisa caminhar mais fazer mais atividade física com ele para poder liberar essa adrenalina da ansiedade do medo do estresse para que ele se lamba menos comece a fazer isso se você tem um cachorro que se lamba em excesso passeia com ele pega uma semana e passeia todo dia passeia lá meia horinha com ele passeia caminha mais rápido não caminha tão devagar caminha mais rápido para ele gastar essa adrenalina através da atividade física ao invés da gente comer algo porque a gente está ansioso vamos fazer uma caminhada vamos ver se vai melhorar vai melhorar então faz esse passeio com ele caminha mais rápido mas faz o passeio com ele não faz o passeio com ele olhando o celular dá atenção para ele e vê se isso melhora e volta aqui e comenta então normalmente isso melhora ah então eu vou levar ele numa praça num parque de cachorro cuidado se ele estiver estressado ansioso pode ser que ele desconte isso e crie uma confusão com os outros então passeia os 20, 30 minutos com ele deixa ele se acalmar e aí você leva ele num parque tá bom sempre com a sua presença próximo mas calmo então cuidado com o reforço atividade física e você precisa começar a perceber quais são os gatilhos dele então ele fica ansioso quando eu saio de casa ele fica ansioso quando você não está bem ele fica ansioso quando você está trabalhando mais tempo mesmo que dentro de casa ele dá menos atenção ele fica ansioso quando você dá atenção para um filhote novo por exemplo alguém que acabou de chegar quais são os gatilhos ele fica medroso quando você não está bem ele fica medroso quando tem um desentendimento na casa ou quando o vizinho em cima embaixo dos lados se você mora num apartamento por exemplo está tendo algum desentendimento tem uma fala mais alta ele fica medroso e aí ele começa a ficar mais agitado e ele começa a se lamber então você precisa começar a prestar atenção quais são os gatilhos que ele tem para despertar uma questão comportamental uma questão mental emocional e aí ele gera esse físico essa lambedura em excesso lambedura por ansiedade e aqui você tem várias formas de ajudar nisso eu gosto de usar as terapias integrativas como o reiki a acupuntura os florais mas você precisa entender o que está acontecendo com ele e a melhor forma de entender o que está acontecendo com ele é perguntar para ele então em casa se eu percebo que alguém não está bem eu pergunto ei encantado é um dos meus cachorros um cachorro cinza que sempre aparece nos vídeos aqui o que está acontecendo por que você está assim e ele traz a resposta se você que está me assistindo não está bem eu vou ficar supondo o que está acontecendo com você eu vou dar esse floral vou fazer isso eu posso errar porque eu não estou acertando o que está acontecendo especificamente com você mas eu vou falar fulana eu vi aqui nos comentários parece que você está estressada está ansiosa o que está acontecendo eu pergunto para você e para a gente perguntar para o outro e entender aí é a comunicação intuitiva animal é a técnica de se comunicar com o outro de forma intuitiva e ter a resposta do outro através de sensações no corpo imagens ou pensamentos e frases porque aí vai se parecer uma conversa mesmo então você precisa perguntar entender e aí você age naquilo Ricardo não ficou muito claro quando é o gatilho dele se é ansiedade se é estresse se é medo então você precisa perguntar para ele e é importante você explicar então ele fica ansioso quando eu saio de casa então através da comunicação intuitiva animal você pode explicar para ele como eu faço nesse momento eu não estou na minha casa eu moro em Florianópolis eu estou em outro lugar estou em Brasília então eu me comuniquei com eles e falei olha pessoal eu vou sair eu vou viajar vou ficar um tanto tempo fora vai ter gente cuidando aqui de vocês vai ter a minha família cuidando de vocês então eu explico o que vai acontecer e aí enquanto eu estou viajando eu posso me comunicar falar olha pessoal está tudo bem aí eu ainda vou demorar mais tantos dias para chegar por que está acontecendo opa tem um desentendimento entre vocês eu estou percebendo você encantado mas ansioso o que está acontecendo e aí eu consigo conversar com a família com os humanos com a família a parte humana da família olha eu percebi ele mas assim o que está acontecendo precisa dar uma atenção diferente ali então a comunicação intuitiva animal ela é para mim ela é imprescindível para a gente entender o que está acontecendo para você entender o que está acontecendo com o seu cachorro e poder ajudá-lo e como você pode aprender a se comunicar aqui embaixo na descrição eu deixei um link do curso comunicação intuitiva animal um curso super fácil de você aprender com suporte para dúvidas direto comigo grupo no telegram lives exclusivas para os alunos e alunas para quem quer tirar pessoalmente essa dúvida comigo fazer mais práticas clica aqui embaixo vem conhecer o curso eu tenho certeza que vai te ajudar que a gente vai conseguir através dessa técnica ajudar você a entender o seu cachorro e ajudá-lo ainda mais nessa crise de ansiedade que ele tem para ele parar de ficar se lombendo tanto porque ele acaba nem tendo a vida dele porque toda hora ele está se lombendo e se ele não faz isso ainda pode ter certeza se não fizer nada para melhorar entender o porquê ele faz isso e ajudá-lo ele vai chegar nesse ponto onde ele lambe até se machucar ou ele não faz mais nada além de se lamber tá bom clica aqui no link me conta nos comentários um grande abraço até o próximo vídeo